Quando a Seleção Brasileira dava medo? Joga bonito, da Nike. Bons tempos. E aí, Emerson? Boa noite, mano. Adenô. Cara, vocês acham, cara, sinceramente falando, mano, agora vamos abrir a discussão do sóccer aqui, do futebol. Vocês acham realmente que o problema é talento? Eu não acho, mano. Pô, eu não acho que uma seleção brasileira é talento, mano. Sério mesmo, mano. Por exemplo, as outras seleções que estão muito bem, pô, também não tem talento. Tirando, eu acho que, óbvio, o Messi, né? O Mbappé, será que ele entra nesse exemplo? Mas não tem talento geracional, é porque a gente tá com uma régua, mano, de caras que são um hall da fama, mano. Talvez a gente possa estar vendo uns caras sendo criados agora pra isso, tá ligado? Pô, mas eu não acho que é uma geração sem talento, não. Tipo assim, sinceramente falando, mano, eu não acho, mano. A França é uma geração muito boa? É uma geração absurda. A Espanha também. Mas aí eu te pergunto, é uma geração geracional de vários caras hall da fama? Se você for olhar? Pô, não sei se é. Vou ser sincero com vocês. Pode ser. Assim como a brasileira também pode. Mas é que a gente tá fazendo uma comparação, essa seleção que ele vai mostrar aqui, de uma seleção dos caras que já eram, já, pô, bola de ouro, mano. Bola de ouro, chuteira de ouro. Assim, qualquer um desses caras, tá ligado? Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká. Aquela seleção que a gente costuma falar muito bem aqui, mas que não ganhou porra nenhuma, né? Seleção de 2006 pra 2010, né? Foda, mano. Eu, assim, eu cravo aqui, e essa é a minha opinião, que o problema da seleção brasileira tá no tático, no entendimento do futebol no geral. Posicionamento fisicamente, taticamente, tá ligado? Eu acho que o problema maior é esse. E aí eu não sei, treinadores, base, talvez, seja aí. Mas eu acho que o maior problema é esse. É mais do que talento. Mais do que talento, tá ligado? Lendas do esporte hoje em dia. O Brasil é o país que tem mais jogadores... Eu não acho que falta jogador pica, não, cara. ...o total de oito até agora. Só o Ronaldo Fenômeno ganhou três, e o Ronaldo e o Gaúcho ganhou dois. E claro que o Brasil é o país com mais títulos de Copa do Mundo. Cinco no total. E o último foi em 2002, onde a seleção fez jogos memoráveis, como na final contra a Alemanha. O Cascão Ronaldo marcou os dois gols da vitória e levou o país inteiro ao delírio. Pô, e uma parada que eu acho que é óbvia, que você talvez já tenha parado pra pensar nisso, mas de repente você não acha que isso é um peso absurdo. Pô, vai ser uma parada muito óbvia, como eu vou falar. Tô até com vergonha de falar. Mas, mano, o futebol evoluiu pra caralho taticamente, mano. Mas muita coisa, mano. Mas muito... Não que nessa época eu não tivesse tática. Mas o futebol evoluiu muito, muito, muito... Mano, só... Por exemplo, ó, cara, pega o futebol brasileiro. Tipo assim, eu não vou nem falar do Jorge Jesus, tá ligado? Porque eu acho que ele foi o estopim, mas se você acha que não, porque você não é flamenguista, você vai dizer que não. Mas pega o quanto o futebol brasileiro mudou taticamente, tipo assim, pressão pós-perda, formação, box-to-box. Pega o quanto o futebol brasileiro, enquanto produto brasileirão, mudou nos últimos cinco anos, mano. O quanto você, torcedor, tá prestando atenção mais nisso. Ah, mas ele é um zagueiro quebrador de linhas. Ah, mas esse aqui é um lateral que ataca, mas não defende. Ah, mas esse é o primeiro volante e esse aqui é o segundo volante, tá ligado? Eu me lembro, mano, até hoje, quando vem o exemplo do Elias, quem lembra? Elias, do Ralf, pode falar dos volantes aí. De volantes que atacavam. Quando eles apareceram no Brasil, a gente ficou meio, caralho, é o futebol 2.0. Quem lembra dessa porra? Vocês não vão me deixar mentir, mano. Tipo assim, esses caras que atacavam a área e marcavam, a gente ficava assim, Paulinho, Paulinho, é Paulinho? Tipo assim, a gente falava, caralho, mano, esse maluco joga futebol pra caralho. Que isso, esse maluco inventou o futebol 3.0 no Brasil. Um zagueiro, por exemplo, o Léo Ortiz, gente, tu pode falar outro, mas é que eu tô falando mais da minha realidade. O Léo Ortiz, um zagueiro, o zagueiro que mata a bola e sai jogando, mano? Tipo assim, tenta um passe longo e o bagulho já gera um ataque? Caralho, é o futebol... O cabeça explodiu, o futebol que a gente nunca viu, tá ligado? Tipo assim, pensa o quanto o futebol brasileiro mudou e aí agora tu pode pegar o Botafogo, pode pegar vários times aí, Palmeiras, qualquer time que você quiser. Mano, o Diniz, o Diniz, que é o mais diferente, que sai jogando, tabelando, o goleiro tem que saber jogar, não pode se desesperar e tal. E aí tu olha e tu fala, caralho, é um bagulho de outro mundo, é um outro futebol, que porra é essa, tá ligado? A gente tá vendo essa parada só agora, pô. Olha como a Europa tá muito à frente nessa questão, mané. É muito doido. Falta investimento? Ah, mano, eu acho que falta investimento pra entender o jogo, mano, tá ligado? Tipo assim, a gente anteriormente, no futebol brasileiro, a gente prezava muito pro cara que sabia fazer o que ele era pago pra fazer, tá ligado? Tipo assim, o ponta burro. Antes o ponta burro, ele tinha que saber correr, driblar e atacar. Hoje, você suporta um ponta burro que não sabe defender e ajudar o seu lateral, ou tabelar com o seu lateral, ou um ponta burro que sabe cortar pra dentro? Você não suporta. No seu time, você não suporta, tá ligado? Isso era diferente de uns 5 anos atrás. Que, pô, esse ponta burro que entrava no segundo tempo pra esquentar o jogo, driblar e chutar pro gol, você adoraria ter ele no seu time, né? Adoraria. Então, sei lá, mano, é isso que eu falo, mano. Eu acho que falta mais do Brasil esse entendimento. E esses treinadores que estão chegando no futebol brasileiro, que vai mudar os clubes de dentro pra fora, tipo assim, na formação do jogador, irmão, vai fazer muita diferença. Mas a gente vai demorar ainda pra ver essa diferença. Cara, o Michael... Eu tô falando muito do Flamengo, galera, porque é meu time e é o que eu conheço. Eu não posso dar exemplos do Palmeiras, né? Mas se você quiser dar aí, fica à vontade. O Michael era o ponta burro. Quando ele tá feio, esquece. Cara, ele ficou um ano lá, um ano e meio, não sei quanto que ele ficou. Olha a diferença do Michael que tá jogando agora no Flamengo, mano. Tá ligado? O Flamengo já pode falar aí, mano. Tipo, mano, é muito bizarra. A diferença é bizarra de um ano, assim, de adaptação dele no futebol europeu, mano. No caso, não é europeu, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Pô, é muito doido, mano. É muita loucura, gente. A diferença de um suporte técnico, mano, ela é grotesca. E é uma coisa que a gente não tem no Brasil. Repito, não temos no Brasil. E agora tá tendo. Nos treinadores, né? Que a gente tá trazendo, enfim, de fora. Vai mudar muito o nosso futebol, mano. Depois do apito final, todas as cidades brasileiras fizeram uma festa enorme. Mas é, mano. Tipo assim, por exemplo, eu tenho pensado muito isso ultimamente. A galera tá olhando pro Botafogo, né? E, tipo assim, óbvio que eu tenho minhas ressalvas, assim, até pra safra do Botafogo, como ela funciona. E jogadores que lá, que são milionários e tem times que não conseguem pagar por isso. Mas olha o quanto a gente tá falando de scouts nos últimos meses. Não, mas como é que o scout do Botafogo conseguiu o Jesus? Porra, temos que ter um scout desse. Tá ligado? Não, mas pera aí. Não vamos mais comprar jogadores caros da MLS. Temos que ter um scout, Pig e Botafogo, pra gente conseguir um cara a custo baixo ou zero. Não é? Basta a gente olhar pro lado a grama que a gente quer que aconteça a mesma coisa. A seleção precisa de um treinador pica, porque tem pouco tempo pra treinar junto e tal. Muito mais do que convocar os jogadores em melhores fases. É preciso ter sequência na ideia de jogo. Isso aí só com o tempo depende da... Depende da... Claro, não dá pra falar de seleção brasileira nas últimas décadas da competição. Sem falar no nome dele. O Ricardo Zexon, mais conhecido como Kaká. Ele foi o último brasileiro a ser eleito o melhor do mundo. E com a amarelinha, ele marcou 31 gols. E alguns foram mais ou menos assim. Ronaldinho Gaúcho. Luiz Fabiano. Pra Ronaldinho. Pro Kaká. Agora, pé direito, bateu. Gol! Pô, e uma coisa que ajudava muito essas seleções aí do Brasil é que tinha muita gente com poder de decisão, né? Com poder de... De improvisamento, né, mano? Improvisação. Nem seja aquele contra a Argentina. Em 2006. Onde o Brasil venceu por três azuis. Aí o talento, ele fala alto pra caralho. Que nem mesmo o Leonel Messi conseguiu pegar. Aí o lançamento pra área brasileira. O Sobe já está em campo. O Kaká... Olha o Messi ficando enxerendo. Carregou o Kaká. Sobe o Isabel pela esquerda. Botou na frente o Kaká. Insistiu que acaba a câmera. No meu entrando. Gol! E tipo, e não é tirar o mérito da seleção brasileira. É que os caras eram muito... Era um poder muito de decisão, mano. De improvisar, tá ligado? E falando em Argentina, um dos jogadores brasileiros que mais fizeram os irmãos sofrerem foi o Adriano Imperador. Primeiro, foi em 2004, final da Copa das Confederações. Aquele foi um dos jogos mais incríveis da seleção. Os caras colocaram os argentinos na roda e eles mal conseguiam ver a cor da bola. 4x1 para o Brasil. Um chocolate fora o baile. O Imperador tem o costume de marcar gols de qualquer ângulo ou distância. E nesse jogo, ele fez dois. E um deles foi um golaço indefensável. O Adriano voltou para o meio. Bateu o Adriano. O golaço. Isso aí é um golaço. É que tipo assim, eu não vou chegar ao ponto de falar que não tinha tática naquela época. Tinha, né? Óbvio que tinha. Tinha bons treinadores. Mas é que eu estou te falando. O poder de fazer uma jogada improvisada era muito maior. Porque tinha muito mais talento em várias posições, mano. Tá ligado? Hoje em dia, o poder de obedecer tática, ele é muito maior e tem que acontecer muito mais do que era naquela época. E a gente não faz isso, porque a gente não tem boas táticas, né? Boas técnicas. Não a própria carreira. Quando se fala em seleção brasileira, é impossível não falar do bruxo Ronaldinho. Um jogador único e inesquecível, que encantou o mundo com seu talento. Como esquecer do golaço de falta em 2002 contra a Inglaterra? Júnior, Russo, Ronaldinho, Gilberto Silva e Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho dobrou direto para o gol! Brasil! 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 Pô, essa vinha até loucura. O quadrado mágico, formado por Adriano, Kaká, Ronaldo e Ronaldinho, virava um quinteto mágico quando o Robinho entraria em cena. E o jogo se tornava um espetáculo. Cara, essa seleção foi ruim, cara. Tipo assim, a gente... Caralho, tá vendo? É isso que eu te falo. Não, foi ruim, mas... A seleção... Tá ligado? E jogou certinho para o Robinho. A abertura para o Adriano. Ronaldo se mexe, Adriano vai para cima da marcação. A chance do segundo brasileiro cruzamento. Kaká topou para o meio. Robinho, abre o gol! O que a gente está preso nessa jogada e nessa seleção, mano? É uma doideira, moleque. Caralho, mano. Eu não consigo explicar o quanto você é doido, mano. Caralho, a gente está muito preso nisso, moleque. Que bonito o Robinho ali com o Adriano. É bonito o meu futebol brasileiro. É gostoso que a seleção brasileira joga. A maioria dos jogadores da geração atual, quando eram crianças, se inspiravam nesses caras. E tentavam imitá-los nos três craques. Dizem que o grande ídolo era o Ronaldo. Já que ele era o atacante mais mortal do futebol. Para muitos, o melhor da história do futebol. Em 2006, o Brasil enfrentou a Gana na Copa do Mundo. Essa camisa é bonita, eu acho. O fenômeno marcou seu 15º gol em Copa do Mundo. Só um... Um verdadeiro golaço. Botou na frente em posição legal. Vamos, Ronaldo. Faz esse, Ronaldo. Faz esse, Ronaldo. Faz esse, Ronaldo. Bateu. Isso é golaço. No improviso, pô. Do homem. Tope! Brasil já teve Adriano. R9 de atacante. Isso dá vontade de chorar, pô. Ah, mano. Mas, porra, mano. Beleza. A gente tá comparando dos caras que são geracionais, rapaziada. Mas, caralho, mano. É foda. Os caras são... São o hall da fama, mano. Porra, mas... Olha e compara com as seleções de hoje. Porra, a gente tem muito atacante que tá se equiparando aos caras de hoje, mano. De hoje. Tô falando de hoje, tá? Assim, seleção da França, seleção da Espanha. Da Argentina. As melhores seleções, né? Os nossos atacantes estão tão abaixo dessas seleções. Porra, não estão. Cara, se você disser que sim, tu é maluco, cara. Pô, tu tá na Disney, irmão. Tipo assim, ah, porra, a seleção brasileira não tem craque hoje como o Ronaldo Fenômeno. Porra, mas aí também tu tá compondo o Ronaldo Fenômeno, porra. Que é hall da fama, porra. Do futebol. É icon do FIFA, porra. Do EA. Agora, compara os nossos jogadores com as seleções de hoje, que estão no mundo hoje, pô. Não tá, gente. Tá ligado? A gente precisa de organização e tática, mano. Não é talento. É por isso que eu tô falando. Falta talento. Pô, mano. Pega os nomes, pô. Não tá. Não é essa a falta, tá ligado? É esse que é o meu pique aqui que eu tô falando. Não é, mano. A seleção brasileira impressionou. E com dois gols de Fred e um de Neymar, o Brasil venceu por 3 a 0 e fez o povo brasileiro sorrir. De lá pra cá, as coisas mudaram bastante. O próprio futebol ficou diferente. Não é o talento que falta. Eu acho que não é, tá ligado? Posso estar falando uma merda aqui, mas... Caralho, 24 anos. Caralho, 24 anos. Cara, e eu até acho, e eu já falei isso aqui algumas vezes, até na época da Copa eu falava isso. Eu acho que essa seleção tem até alguns jogadores que têm poder de improvisação bem legal, mano. Os caras habilidosos mesmo, que tipo assim, que fazem o seu, taticamente, nos seus times. E ao mesmo tempo tem o poder de fazer o improviso brasileiro, tá ligado? Na minha opinião. Em mais de uma posição, tipo, meio, ataque, tá ligado? Eu acho que consegue. Tipo assim, se eles fazem tão bem, taticamente, e o improviso nos seus times, eles só não fazem isso na seleção. E aí a gente sabe o porquê. Quer dizer, a gente tá buscando essa resposta, mas a gente tem uma noção do porquê que isso não acontece na seleção brasileira. Será a próxima Copa do Mundo? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, eu tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. e se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Pô, mano, não tem como, mano. Cara, a pergunta que vai ficar é a seguinte. Como que um cara ganha tudo no seu clube, briga pelo melhor do mundo, é roubado, obviamente, e chega na seleção brasileira e ele não consegue taticamente entregar? Pô, irmão, tem parada errada aí, cara. E aí E aí E aí E aí E aí